Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aí o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje a gente vai continuar com a nossa sessão de IDR Resolve. Vamos, então, buscar lá o nosso material positivo, volume 2, capítulo 4, e vamos continuar tratando dos determinantes, mas também de interpretação textual, tá bem? Vamos acompanhar aqui a leitura da nossa tirinha e depois responder as questões 20, 21, 22, até a questão de número 26. Vamos lá, diz assim a tirinha, a Mafalda, né, diz assim, Hoje é o meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro! Vou te apresentar meus amigos. Aí olha só o pensamento, então, do Miguelito, né? O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. E aí a gente percebe que a expressão já muda, né? Já vai para uma expressão de tristeza. E o último quadrinho aqui apresenta. Você é igual às outras, né? Já indignado. Vamos, então, aqui comentar qual é a relação entre esses dois personagens que está sendo solicitado lá na questão de número 20. Então, pergunta qual é a relação existente entre eles dois. Então, é uma relação de amizade, né? Isso aí está muito claro para a gente. Os personagens são, então, Mafalda e Miguelito. Está expresso ali. O que Mafalda promete a Miguelito? Promete que ele, que ela, né? No caso, vai apresentar a ele os demais amigos dela. Veja a questão de número 22. Diz assim. Observe a expressão facial do personagem Miguelito no primeiro quadrinho. Que sentimento ele expressa? Observe aqui, então, no primeiro quadrinho. A expressão facial. Como nós estamos trabalhando, né, gente? O elemento quadrinho, a gente verifica que a construção de sentido desse gênero textual se dá tanto pela linguagem verbal quanto pela linguagem não verbal. Então, há aqui uma expressão de satisfação da parte de Miguelito que está associada, então, à resposta dele, que é claro, né? Então, vejamos aqui a próxima questão. Essa que se refere, então, à expressão do Miguelito, que é uma expressão de felicidade em decorrência da fala da Mafalda, né? É referente à questão de número 22. Vamos, então, para a 23. Observe que a expressão facial do personagem Miguelito muda no decorrer da história. Identifique os sentimentos revelados, desculpa, pelas expressões faciais dele. Então, nós temos duas colunas aqui. A primeira coluna, número 1, diz respeito a no segundo quadrinho. E depois, número 2, no quinto quadrinho. Vamos, então, observar no segundo quadrinho qual é a expressão aqui de Miguelito. Nós temos, então, uma expressão de tristeza. Então, você associa lá na outra coluna, dizendo que é tristeza, decepção. E depois, pede, então, que a gente verifique aqui o quinto quadrinho. E esse quinto quadrinho, a gente percebe que já tem um dedo apontado. Olha só a linha cinética. Um elemento aí, também, do quadrinho, que vai indicar o movimento do personagem. Então, ele levantou o dedo, abriu o bocão e disse, você é igual às outras. Então, o que a gente percebe aqui? Já é indignação, né? Uma tristeza mais profunda, uma insatisfação em relação a essa situação que ele acabou de viver. Na questão de número 24, diz assim. Qual é a razão da mudança na expressão facial de Miguelito? Bom, foi uma quebra de expectativa, né? Ele se imaginava, então, o único amigo ou o melhor amigo de Mafalda. E, de repente, ele se percebeu como apenas mais um. Então, esse sentimento de insatisfação, de tristeza, de decepção, de raiva, foi aí gerado a partir da quebra de expectativa entre a relação dos dois. Questão de número 25. No caso dessa tira, qual é a diferença entre ser o amigo e ser um amigo? Bom, eu já falei, mas eu falo de novo. Aqui no nosso terceiro quadrinho, a gente observa que ele, o pensamento dele é o seguinte. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou um amigo a mais. Então, quando ele observa, né? Quando ele apresenta esse o, e a gente sabe que é um artigo, um artigo definido, é a intenção de determinar, não é? De especificar o substantivo. Então, é o amigo. Ele é o amigo mais próximo, mais chegado, o melhor amigo, ou então, o amigo somente. Um, o único amigo. Quando, então, ele diz que ele é só um amigo a mais, então a gente já tem agora um artigo indefinido. E se é indefinido, é porque ele não consegue se definir dentre tantos amigos que Mafalda tem. Então, aí a gente tem uma relação de sentido completamente diferente no uso do artigo definido e no uso do artigo indefinido. A última questão, então, diz lá. Por que Miguelito diz no último quadro que Mafalda é igual às outras? Porque, certamente, ele já esteve numa situação parecida, né? Ele já se percebeu não como o amigo, mas como um amigo dentre muitos. Que isso aí, a gente sabe que não vai tirar dele o mérito de ser amigo de Mafalda, não é? Mas, para Miguelito, aí a partir da imaturidade dele, aqui na tirinha, a gente percebe que ele não entende. Beleza? Até a próxima resolução. Tchau, tchau!